Pois é, muita gente pensa que a autoestima se mostra com força, com poder, com você dizer que você é bacana. Isso não é errado, mas não é só isso. Você precisa buscar o autoconhecimento, que eu brinco que é o reconhecimento, de olhar as questões suas que estão ligadas à sua criação, ao seu modo de ser, à sua família. A autoestima é algo muito profundo. E o Ho'oponopono, nesse caso, é para você descobrir isso no seu olhar. Para você olhar para você, para a sua criação. E perguntar para você, quem eu sou afinal? Porque às vezes as pessoas que ficam mostrando que são as fortunas, as bacanas, e que para mim é tudo assim, eu não sofro, eu não... Mentira! No fim, a pessoa faz toda essa fachada e é uma coisa de proteção, não é real. E não é racional o objetivo, não é uma mentira que você faz. Ai, vou mentir. Não, ela está querendo muito acreditar naquilo, mas ela não está acreditando. É, esse ponto aí de como que você se comporta, nesse caso, por exemplo, da pessoa que é forte, da pessoa que é imbatível, né? Às vezes não é só no amor, não. Às vezes é no trabalho, por exemplo. É verdade, tem tanta mulher regida aí por Atenas, que é a deusa da sabedoria e é uma guerreira, uma estrategista, e as pessoas se vestem. E aí elas ficam meio que aprisionadas àquela condição de que tem que ser sempre guerreira. E às vezes por baixo da armadura tem uma fragilidade, tem uma dor, tem uma necessidade para ser curada. E aí é que entra o roupo no pono para dentro. E é um processo incrível de transformação quando a pessoa... E de autoconhecimento, né? Quando a pessoa tira essa coraça, né? Não é fácil.